Música A nosso que está no céu Santo é o teu nome E a nós o teu reino Será feita a tua vontade Na terra comum No céu teu reino vem Na terra comum No céu Teu reino Pai nosso que está no céu Santo é o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade A terra comum No céu teu reino E a terra comum Do céu Eu reino Teu 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 reino Porque Deus Tanto amou O mundo Que deu O seu filho Unigênito Para que todo O que ele crê Não Pereça Mas tenha A vida eterna Eu entendi Que precisamos Ser grato A Deus Porque ele Deu O seu filho Filho único Para morrer Por cada um De nós Obrigado Senhor Olá pessoal Aqui é o Igor E hoje eu vou compartilhar Uma escritura Que eu gosto bastante Fica em Salmos Capítulo 3 Versículo 5 Diz assim Eu me deito E durmo tranquilo E depois acordo Porque o Senhor Me protege Eu entendi Que eu posso Me deitar E dormir tranquilamente Porque só o Senhor Me protege Ótimo domingo A tantos Música Música Amém. 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 Amém.